Mas o problema é recorrente, antigo e vem acontecendo em várias cidades, não só Franca. Furto de fios e roubo de fios também tem causado prejuízo. Para você, cidadão comum, está aí na sua casa, de repente você fica sem energia, de repente você fica sem o fornecimento da internet, por quê? Vai descobrir, os bandidos acabaram furtando a fiação. Mas os bandidos também, muitas vezes, acabam fazendo atos, na verdade, que são de vandalismo, porque tem alguns tipos de cabos, como por exemplo a fibra ótica, ela não serve para nada para o bandido, não tem como vender. Então, quer dizer, é uma situação que só causa transtorno, prejuízo para moradores e comerciantes. Essas imagens que você está vendo aí, são cada vez mais recorrentes, em grandes, pequenas, médias cidades, e tem aquela questão que a gente sempre fala, dos receptadores, em caso de produtos que acabam também tendo algum valor, mesmo depois de furtado ou roubado. Essa informação você vai acompanhar aqui no JR23, volta para cá, 7 horas e 7 minutos, porque o nosso amigo Rodrigo César, da rede claretiana, rádio e TV, da cidade de Batatais, fez uma reportagem muito bacana, e você acompanha agora. Os roubos e furtos de cabos de telecomunicações têm aumentado em Batatais, ações criminosas que deixam clientes sem acesso a serviços como internet, TV e telefonia. Aqui nessa rua, subiram naquela árvore e cortaram a rede. Vandalismo. Tentativa de furto, descobriram que o cabo de fibra ótica não vale absolutamente nada, no comércio ilegal, e ficou para o nosso prejuízo. Nesta região, um supermercado e várias empresas deixaram de receber os serviços de telecomunicação, causando um grande prejuízo. Prejudica toda a população aqui, né? Ah não, não só a população, a pessoa que está no home office e precisa trabalhar, é uma pessoa que precisa fazer um trabalho de escola, é rede de supermercado, é hospital, é escola... Prejudica toda uma cadeia, né? Sabemos que hoje a internet é uma infraestrutura essencial. Além de deixar de se comunicar, de perder o direito desta rede de telecomunicação, serviços públicos essenciais também podem ficar prejudicados por falta de conectividade. Os prejuízos são incalculáveis, pois só quem sente na pele sabe o tamanho do estrago que esse tipo de problema traz. É muito corriqueiro e, assim, a gente não tem um respaldo. Isso vem acontecendo, nós e as operadoras absorvemos o prejuízo e fica por isso mesmo. E isso no final acaba gerando um custo maior para o consumidor final, porque a empresa vai repassar, né? Sim, com toda certeza. Sem falar numa quantidade de gente parada, porque tem muita gente que depende do sistema online para trabalhar. Algo precisa ser feito. Por exemplo, uma mobilização de operadoras de telecomunicações, órgãos públicos e concessionários de serviços para tentar combater os furtos e roubos. Além dessa força-tarefa, tem que ir atrás do receptador. Só tem tanto roubo assim porque tem gente que compra. Falou disso o amigo aí, o Rodrigo, né? Com toda a reportagem belíssima, né? Mais uma vez agradecendo também a colaboração aqui dos amigos de toda a nossa região que trazem conteúdo para o JR23, compartilham esses conteúdos com o JR23 e a TV Franca. Lá em Batatax tem o Rodrigo César, tem também aí o Fábio Reis lá em Miguelópolis, tem também outras pessoas que colaboram com a gente para levar a informação para você. E essa é uma situação recorrente, muito triste, que traz aí prejuízos, transtorno. Por exemplo, aqui o JR23 é transmitido também, na palma da sua mão, pelos recursos da internet. Ou seja, se não tiver internet, não consegue fazer essa transmissão. Hoje deixou de ser aí algo supérfluo para uma necessidade, é uma extrema necessidade. E direito aí para todo mundo.